Deficiente intelectual, ela tinha 15 anos, mais ou menos, 15 ainda não, ela tinha uns 14 anos, e até então sem aprender a ler, sabia conhecer as letrinhas, sabia um monte de coisa, ela já estava pronta, mas na hora de trazer funcionalidade para a leitura, ela não tinha, e foi nesses exercícios sistêmicos, e a mamãe dela é deficiente intelectual, a mamãe dela nunca aprendeu a ler, e trazendo os bonequinhos e fazendo toda a atividade sistêmica com essa criança, ela se deu conta, numa fala muito emocionada de conexão, que a gente pega o bonequinho e faz a conexão da criança com o bonequinho, então numa fala muito, que tocou muito, ela disse para a mamãe, que ela reconheceu que a mamãe dela não aprendia a ler, mas que ela poderia amar a mamãe e oferecer para a mamãe dela a capacidade de ler, então ela estava honrando a sua mãe aprendendo, em vez de honrar a mãe com o não aprender, e isso foi, aconteceu esse movimento dela com essas atividades que eu ensino para vocês, quem não conhece, e a gente, ela caminhou, daí dois meses essa criança estava lendo, lendo tudo, então gente, são movimentos que a gente vai mexer mais profundamente na capacidade dessa criança.